Dizem que Roque Santeiro Na lama do rio corrente Na terra onde ele nasceu Dizem que Roque Santeiro Um homem debaixo de um santo Ficou defendendo o seu canto e morreu Mas sei que ainda é vivente Na lama do rio corrente Na terra onde ele nasceu E no ABC do Santeiro O que diz o A, o que diz o A O A diz a deusa matriz O que diz o B, o que diz o B O B é a batalha de morte O que diz o C, o que diz o C Coitado do povo infeliz O D diz que Roque Santeiro Não pôde ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e morreu Mas sei que ele é vivente Abençoa o povo crente Até quem não lhe socorreu E no ABC do Santeiro O que diz o A, o que diz o A O A diz a deusa matriz O que diz o B, o que diz o B O B é a batalha de morte O que diz o C, o que diz o C Coitado do povo infeliz O D diz que Roque Santeiro Não pôde ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e morreu Mas sei que ele é vivente Abençoa o povo crente Até quem não lhe socorreu O B é o C, o que diz o B. Legenda Adriana Zanotto